O Ministério da Saúde liberou cerca de 204 milhões de reais para ações de média e alta complexidade e atendimento ambulatorial e hospitalar em sete estados e para o Distrito Federal. Foram contemplados os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Piauí, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Goiás. O estado mais beneficiado foi o Piauí, que vai receber 120 milhões de reais. As portarias com a liberação dos recursos foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira. De Brasília, João Pedro Neto.